Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês viram ou assistiram o testemunho que nós colocamos, postamos ontem, mas seria bom vocês assistirem, porque vocês vão ver a diferença, a diferença entre aqueles que recebem o Espírito Santo e aqueles que não recebem. O testemunho fala de algo que eu queria que todo mundo soubesse. O foco desse rapaz era a namorada dele. Ele queria porque queria insistir no seu namoro. E eu até entendo a situação dele, porque eu também já passei por essa situação. Eu já passei por essa situação. E na oportunidade, eu estava tão desesperado, tão desesperado, que eu cheguei a falar para Deus, ó Jesus, ou melhor, ó meu Deus, Se o Senhor ama Jesus, então, por favor, traga essa pessoa de volta. E aí, aconteceu, aconteceu. Ela veio, só que já não era mais a mesma. E então, eu tive que esquecê-la. Mas a verdade é a minha amiga, meu amigo. Às vezes a gente é tão teimoso, cabissudo. Você sabe que existe uma grande diferença entre o teimoso e o persistente, o perseverante. O teimoso segue permanentemente, que ele vai em frente, mesmo sabendo, sabendo que não é de Deus. Mas o perseverante, quando é de Deus, ele vai em frente porque ele sabe que é a vontade de Deus. Então, uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a nossa própria vontade. E às vezes a gente quer insistir de forma cabiçuda, de forma burra, naquilo que nós queremos. E ninguém tira da nossa cabeça. Teimoso, teimoso, igual o jumento. Você sabe que o jumento é o animal mais teimoso que eu conheço. Então, quando o jumento empaca, não tem nada que impeça, nada que o mova daquela situação. Então, assim também são as pessoas teimosas, teimosas, cabiçudas. Mas, no que diz respeito à fé, quando a pessoa tem certeza, a certeza que vem do Espírito Santo, ela é perseverante. Ela sabe que é a vontade de Deus, então ela tem certeza. E tendo certeza, ela é perseverante naquela certeza. Porque é a fé. E esse é o segredo da fé. Então, a fogueira santa não é para Deus fazer mágica na vida de ninguém, porque Deus não faz mágica. Não venha, não participe da fogueira santa, querendo que Deus venha resolver os seus problemas, de acordo com a sua vontade. Porque isso não vai acontecer. Quando a gente sobe no altar, é para oferecer a vida como oferta, viva, ali no altar ao Espírito Santo. E quando nós o fazemos, então o Espírito Santo, o Espírito Santo recebe aquela oferta, muda, transforma o nosso coração, a nossa mente. Ele faz novas todas as coisas, faz novas todas as coisas. E aí, nós conseguimos alcançar as demais coisas. É o que Jesus falou, está escrito, profetizado, o próprio Deus falou, através da boca do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus dentro de si, a sua justiça e vivendo a justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando se busca o Espírito Santo, acima de tudo, quando se coloca toda a força na busca e no recebimento do Espírito Santo, aí sim, todas as demais coisas vão acontecer de forma natural, de forma absolutamente natural. E aí, a pessoa arrebenta mesmo. E eu posso falar isso para vocês. Eu posso falar, já não falo pelo que está escrito, mas pelo testemunho que Deus me concedeu de ser a própria bênção. E Ele quer que você também seja a própria bênção. Não vá buscando bênçãos pontuais. Vá em busca do desejo, do maior desejo, de ser a própria bênção. E isso depende de cada um. Depende do desejo da alma de cada um. A alma dirigida pelo Espírito Santo quer ser a própria bênção. A alma não dirigida pelo Espírito Santo quer a bênção de qualquer maneira. E esse testemunho que nós postamos ontem, Ele fala por si. E Ele estava com câncer e não tinha cura. Não tinha cura. O câncer dele não tinha cura. E o que é que Ele fez? Ele foi para o altar, buscou a cura e foi curado. Foi curado. Depois Ele entendeu o que era receber o Espírito Santo. Mas o dia em que Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo foi mais glorioso do que o dia em que Ele foi curado daquele câncer. Não é bacana isso? E isso você vai entender melhor assistindo o testemunho dele. Por favor, assista. Você vai gostar. Você vai ganhar. Você vai aprender. E eu estou insistindo nisso e até deixei de postar a nossa mensagem justamente para que as pessoas pudessem aprender os trâmites, os passos do altar. Para que elas não venham perder tempo, não venham se iludir com fantasias ou com ilusões. Por favor, minha amiga, meu amigo, seja inteligente. Use a sua fé com inteligência, que é a razão. Pense, pese, veja o que Deus quer para você. O que é melhor? Se você busca o Espírito Santo, se você corre atrás do batismo com o Espírito Santo e recebe, então o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Israel, vai passar a morar dentro de você e fazer de você a própria bênção. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.